O Seu Amor Não tem um pingo de dó do meu O Seu Amor por mim é tão pequeno Que passa dentro de uma agulha e ainda sobra espaço Sonhei colocar meu mundo inteiro no fundo do mundo seu Mas Seu Coração não tem um pingo de dó do meu Cansei de levar porrada, cansei de levar canseira Cansei de chorar sozinho por um amor só de brincadeira Cansei de contar as horas no relógio que você me deu E o Seu Coração não tem um pingo de dó do meu O Seu Amor por mim é tão pequeno Que passa dentro de uma agulha e ainda sobra espaço Sonhei colocar meu mundo inteiro no fundo do mundo seu Mas Seu Coração não tem um pingo de dó do meu Cansei de levar porrada, cansei de levar canseira Cansei de chorar sozinho por um amor só de brincadeira Cansei de contar as horas no relógio que você me deu E o Seu Coração não tem um pingo de dó do meu